Tem muitos serviços cada vez já mais digitalizados, mas eu diria, a gente tem que pensar, eu olho muito isso como a gente olhou para o segmento financeiro. Eu não me lembro a última vez que eu fui ao banco, ainda mais depois da pandemia. Eu não me lembro a última vez que eu fui fisicamente ao banco. Provavelmente a última vez que eu fui ao banco, eu não deveria estar muito feliz, porque eu acreditava que o que eu estava fazendo devia ter sido resolvido por outra forma. Então, eu acho que é um pouco similar. Tudo aquilo que tem alto volume e que exige que a pessoa se desloque deveria ser objeto de uma digitalização. Tudo aquilo que é uma colaboração. Então, por exemplo, você precisa de múltiplas licenças para abrir um negócio, que você tem que levar uma determinada coisa da repartição A para a repartição B. O governo já fez várias iniciativas, os diversos governos, coisas como o GOV-BR, o Poupa Tempo, que se tornou digital, e todos os outros. Mas é ir exatamente nessa direção. E trazer benefícios. Porque o benefício não é só na interação da agência. A gente fez um trabalho muito interessante no Estado em que o desafio era como colocar medicamentos nas unidades básicas de saúde para atendimento à população, de forma eficiente. O resultado foi muito interessante. Foi mais medicamentos para quem precisa nas unidades básicas de saúde e R$ 180 milhões a menos de despesa por ano na compra desses medicamentos. Então, você consegue gastar menos e melhorar o atendimento para a população. Isso é um valor percebido. Não é só, ah, deixei de ir lá. O próximo passo poderia até ser você fazer uma consulta virtual e você não precisar ir na unidade básica de saúde para retirar o medicamento, você receber isso em casa, se você tem uma situação que você tem um medicamento de uso contínuo. Ou seja, tem muita coisa que dá para fazer e melhorar o atendimento. A gente fez um trabalho no Rio Grande do Sul, esse a gente pode falar na Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, muito interessante de melhoria e redução da evasão fiscal. Então, através de dados. Então, colocar mais inteligência na mão dos auditores fiscais para que eles mesmos pudessem fazer essas correlações. Por que isso é importante? Por que isso é bom para a sociedade? Primeiro, porque quando você tem um jogador no campo que não cumpre com as regras, ele prejudica com os outros jogadores. Então, você tem uma empresa, alguém que trabalha com contrabando, trabalha sem seguir as regras, trabalha com o famoso jeitinho, isso não é mais aceitável, isso nunca foi aceitável. E nós ajudamos com isso a ter uma economia em que todo mundo joga com as regras, todo mundo compete igual. Esse é o primeiro fator. O segundo é que você aumenta a arrecadação. O Estado do Rio Grande do Sul, nesse projeto que vem lá de trás, foi um projeto ali de 2015, conseguiu aumentar a arrecadação em um bilhão de reais em um ano, todo ano. Isso com um projeto que foi da ordem de 30 milhões de reais, contudo, foi licitado, a gente competiu com outros concorrentes e tinha lá os equipamentos para você fazer o tratamento de dados, tinha o software, tinha os cientistas de dados, porque aqui no Brasil a DEL tem quase 200 cientistas de dados brasileiros que entendem do Brasil para lidar com esses desafios. A transferência de conhecimento para que depois eles pudessem, na Secretaria de Fazenda, continuar com as suas próprias pernas e não ficarem independentes da gente. Então, o que nos levou ao projeto lá de medicamentos? O que nos levou ao projeto de medicamentos foi esse projeto de otimização e eficiência fiscal que a gente fez no Rio Grande do Sul. E assim como outros projetos que a gente tem também no setor público e privado.